A CIDADE NO BRASIL Bem-vindo ao meu mundo, my G Onde os meus tropas não passam frio Tô a pensar numa esfera, exemplo da B Já tô a trabalhar pra me dar esse desafio A vida vai dar-me essa sorte, acredita E eu tô a mexer-me pra isso Tu vês-me focado a escrever umas letras Mas a me mandar os meus improvícios Eu sou o mesmo e tu sabes que sim Só mudei de sítio, mudei alguns vícios Mas continuo a parar como o pro D Tu mete-me um beat de boom bap E eu deixo-te tonto e sem direção Depois mete-me um beat de um bone trap E eu conto-te a vida sem ilusão Verdade seja dita, a escrita não me chita E por por enquanto a guitarra não vem da música não Eu vivo o momento, pergunta no bando Se a música não é minha única paixão Tudo o que eu escrevo são bocados do que eu vivo Porque a tinta não chega pra algo tão grande Tudo o que eu digo é o que eu vivo Não escolho o que eu digo Criado e vivido Sangue Bem-vindo ao meu mundo, machi Onde os meus próprios não passam frio Essa gente só se pisa Eu não sou João no piso Tu mete-me um beat de boom bap Eu deixo-te tonto e sem direção Depois mete-me um beat de bone trap Se eu conto-te a vida sem ilusão Se eu conto-te a vida sem ilusão Se eu conto-te a ilusão Sou do tempo do new wear e da calça large Agora numa nova era com roupa vintage Eu não estou sozinho, estou com a time na base E tu só não fazes porque tu só tens as bases Tu senta classe e guarda este classic Sou o mesmo de sempre, cada vez mais nasty Anos 90 não havia cá cell Tu espumava as escondidas e o escondia nos ténis Não seguia nada à risca, já pisei o risco Faço-me à pista até quando me despista É claro que salta à vista da forma que eu vista Essa gente só se pisa, eu não sujo o meu piso Tu tem razão de ser, eu quero ser a razão Estou tudo a perder mesmo sem tudo ter perdão Nunca fui pelos outros, tenho as minhas ideias Já vi que este é mozo, vim tirar as temas Isto é virtude e sei que melhores dias virão Quando eu entro ouviro tudo e sei que vocês não viram Não, isso é que vocês não viram Quando eu entro ouviro tudo e sei que vocês não viram Isto é virtude e sei que melhores dias virão Quando eu entro ouviro tudo e sei que vocês não viram Não, isso é que vocês não viram Quando eu entro ouviro tudo e sei que vocês não viram Bem-vindo ao meu mundo, Mati Onde os meus tropos não passam frio Essa gente só se pisa Eu não sujo o meu piso Tu mete-me um beat de bom Eu deixo de todos e sem direção Depois mete-me um beat de bom Se eu conto da vida, sai de ilusão 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 Legenda Adriana Zanotto